E aí gente, dia das mães, dia especial, então eu trouxe uma pessoa pra gravar comigo hoje, minha mãe E aí Helena, tudo bem? Então, seguinte, mandei mensagem, tava vindo pra casa e eu falei, tá em casa? Não me respondeu, eu cheguei e falei, você vai se arrumar? Não, vou assim mesmo, eu fiz esperando 7 dias, quase dormindo, desiste de gravar Mas você não, fez cabelo, maquiagem, eu falei, você não vai fazer? Não, você não tem jeito Se não faz, fica feio na foto, no vídeo, melhor Porque eu falei, eu falei, se você não quiser depois, você vai assistir Aí você vai falar que não gostou, que é a sua imagem Não, não vou fazer, vai lá, tem que esperar 7 dias Mas o entende é que eu tô aqui, mentira, é que eu saí, fiz um monte de coisa O importante é que a gente tá aqui agora e não... Tem, mas é o seguinte, por que eu chamei minha mãe aqui hoje? Muita gente fala aqui nos meus vídeos, nos comentários, me manda iVocs, enfim Falando sobre aceitação em casa e sobre pensar em suicídio, muitas coisas do tipo Então, o tema do vídeo é, mãe sempre sabe? Mãe sempre sabe? Não necessariamente Eu já era uma criança viada Não, pelo contrário, era fofinho, mas não era viada Era fofinho Fala viado, fala fofinho Não, você que foi muito seletivo Isso nunca me preocupou Porque Você escolheu muito os seus amigos Você escolheu muito quem você ia beijar na boca quando você era criança Isso, isso Então isso nunca me preocupou Uma coisa que me chamou muita atenção Foi quando ele se tornou adolescente Adolescente Vira drag Não tira, não era drag E aí o comportamento dele mudou O Rodrigo desenhava muito Ele sempre foi meio autodidata para algumas coisas E de repente os desenhos que eram bonitos, né, legais De repente pegaram macabros Gente, mas não tem nada a ver Uma vez a escola me chamaram a minha mãe Porque eu desenhei, eu acabei a prova E acho que eu nem sabia se não deu essa Então eu acabei mais rápido E aí eu fiz tipo um desenho de um cachorro Uma coisa assim Mas não, não foi tipo por nada Foi porque tipo Era legal, você não conseguia desenhar E sei lá, tipo, sabe? Tipo um lobo meio Game of Thrones Cara, eu fiz isso Fiz um lobo E todo mundo, não, meu Deus do céu O Rodrigo tava animado E fez um... Entendi Isso me chamou a atenção Porque o comportamento dele De uma certa forma mudou um pouco Mas não que eu chegasse Cheguei a desconfiar Que porventura ele pudesse ser gay Muito pelo contrário O tempo passou Mas quando eu era pequeno Eu nunca joguei bola Nunca tive amigos Assim, tipo, andar de ir com menino Mas isso não significa Que ele fosse gay Significa Como ele sempre foi muito seletivo Sempre foi de ficar muito em casa Assistir muito desenho Fazer os desenhos dele Brincar sozinho E às vezes comigo Então, pra mim, isso era normal Né? É... Mas deixando que a minha mãe Me fazia ouvir Mariah Carey Selene Jones Como ele é acessível Desde sempre ela me treinava Pra ser uma grande drag queen Agora eu falo que ele ser gay Não A culpa da Selene Jones Mariah Carey Isso é um... Sério De me treinava Você é uma grande drag queen Fala sério Eu vou... Não, mentira A gente não tem pelo menos Não, é falando sério Eu nunca... Eu nunca... Eu já falei isso aqui em vídeo Eu nunca, tipo, tive essas divas, assim Britney, Madonna Spice Girls Eu nunca gostei dessas... Dessas coisas, assim Eu gostei de coleção de junior, né? Peach E depois do RBD E eu gosto da Naí, assim Mas era uma coisa depois de velho Eu nunca gostei quando era pequeno E eu não brincava, tipo, de coisa de meninas Que eu já falei sobre isso também E nem de coisas... Eu gostava de brincar de boneco Eu era uma criança normal Eu era muito criativo Então eu gostava muito de desenhar Pintar essas coisas E eu brincava muito com boneco Então a minha criatividade Brincar com boneco e desenhar Supos... Né? Digamos que... Por conta disso A mãe tinha que achar que ele era diferente Gui Não, nada a ver Eu era fã daquele Ki, né? Eu falei que nunca te vi Mentira Eu gostei daquele Ki Tinha uma da linda Aí... O pai... Ah, vamos olhar o Playboy daquele Ki Deus me defenderai Não, eu não sei de onde eles tiram a ideia E ele falou assim Pro pai Ah, eu queria uma... Uma Playboy Aí o pai falou Mas de que, né? Eu não Eu sempre falo Ele falou assim Ah, eu queria ver aquele Ki O pai pegou e comprou Nós fomos... Não me lembro Não, o pai falou assim Você viu de quem sabe a Playboy? Eu falei Não, de quem? Ele da Kelly Ki Eu falei Ah, é? Foi ele que me induziu Ah, tá Foi Bom, então Aí eu sei que o Rodrigo O pai comprou essa Playboy pra ele E no condomínio ele tinha assim Uns amiguinhos, né? Entre as Que souberam que ele tava vendo essa revista E queriam porque queriam vê-lo Eu nunca ouvi a campainha do apartamento tocar tanto Enquanto ele tava com essa bendita da Playboy da Selly King Mas o que que eu fazia com a Playboy? O que que ele fazia? Não é que eu não visse Ele catava a Playboy e enfiava dentro da camisa assim Mãe, vai, o que eu falei? Eu tô chamando Eu olhava assim, né? Mãe sempre fica atenta Eu sempre fiquei muito atenta Eu olhava Ao respeito Eu fui olhar Eu olhava assim pelo olho mágico Tava o Rodrigo lá folheando no meio do corredor Com aquela pivetalhada As fotos nuas daquele que eu falei Caramba, bom, deixa ele Aquele doce arregado da vida Enfim Mas essa fase passou O tempo não poderia crescer Não, você não contou O que que eu fazia com a Playboy? Eu fazia desenho Eu não lembro disso, eu não lembro Eu colocava folha de sulfite em cima É verdade E desenhava aquele que pelava Olha a imaginação da criança, né? Você pensa que na adolescência Vai pegar uma foto de mulheres nuas Que que vai fazer? Uma florada Vai aflorar No mínimo E eu morro por ele fazendo o que? Desenho Desenho Exerci de minhas dedos de alguma forma Desenhava ali várias fotinhos dela pelada Eu só tive essa Playboy, né? Não tive mais a Playboy É verdade Depois ele não fez mais Aí eu falei, chega Me pega uma revista de fail aí Pra mim não dá mais não Mas assim, nem isso despertou de repente em mim O fato do Rodrigo ser gay Isso, assim, a gente não consegue ter essa noção E aí o tempo passou O Rodrigo Aí veio essa febre de RBD E aí um belo de um dia Um pouco antes disso O Rodrigo chegou pra mim e falou assim Então, mãe Eu queria te falar uma coisa Eu sou bi Eu, oi? Não, isso foi antes Bi? Eu te deixei Foi antes Foi antes Eu deixei uma cartinha pra você Acho que no começo da RBD Mas eu deixei uma cartinha em casa E fui pra escola Verdade Eu já falei disso no vídeo aqui E aí Certas coisas eu não lembro exatamente Mas foi isso Foi, mas foi mesmo Foi a primeira que nessa época E aí eu deixei uma cartinha E fui em cima da mesa Foi pra escola Eu voltei Minha mãe não falou um A Eu peguei E vendi toda a carta E ia falar maluco Treze anos E ia falar pra mim Que é bem Não sabe nem o que é ser É que ela não vê as crianças de hoje em dia Ela não vê as crianças de hoje em dia É diferente Como sete anos Quatro anos Já tá tudo dançando na mita Revolando a raba Olha lá as ideias Olha lá Hoje, né filho Mas eu tô há 27 26 anos, meu amor Antigamente você tinha até 13 anos atrás Nem, né Meu, não sabe o que é sexo Como assim? É bi? Eu falei Eu não vou dar nem atenção Porque é coisa de doido Eu falei É coisa da cabeça dele Isso passa Bom, o tempo passou Uns anos depois Entrou essa febre de RBD O Rodrigo se apaixonou loucamente Pelo grupo E aí começou Ah, mãe Porque eu vou na casa Não sei de quem Porque a gente vai se encontrar Vai fazer cor Vai fazer cor Vai fazer cor Gente, que inferno Que foi aquilo na minha vida Vocês não tem noção E a mãe E o pai Várias figurinhas Várias figurinhas Tava fazer o gosto Da figurinha carimbada Que levava até o museu Até o museu Não, mento Até o Morumbi Pra ficar acampado lá Pra ver o show de RBD Olha a mãe Que desde uma criança De 14 anos Fica acampada Pra ver o show de RBD Você acha? Mas ele não ia sozinho Ele ia com vários amigos Ia tinha telefone de todo mundo Sozinho não Não, isso aí foi pra SPH Imagina Pra Morumbi você me deixou E lá foi na coragem Você me deixou Você me lembra? Ah, sim A gente te deixava lá Dormir na rua Tudo bem Mas ir pra Belo Horizonte Ficar num hotel Tem que ir com um amigo acompanhado Mas na rua Aqui em São Paulo Tá de bom Não, mas lá você se encontrava Com seus amigos Você não ficava sozinho Não, é porque lá tinha Aquele negócio de barraca Então eu fiz várias amizades lá Então, e assim Pra nós era normal Até que Surgiu essa bendita viagem E aí Tudo bem Vai viajar Ok Mas eu quero telefone Quero saber com quem você vai Telefone E endereço de todo mundo Ah, tipo, passivo E quantos centímetros eles têm É porque assim Na verdade Olha Mande foto E vamos ver se é ok Não, é porque Eu ia pra Belo Horizonte Pra conhecer o RBD lá Então eu fui com vários amigos Só que eu só fui pra lá Porque aqui em São Paulo No Hotel Hilton Eu conheci um dos produtores E aí durante a semana A gente ficou de lero lero Não sei o que E aí eu fui pra Belo Horizonte E lá eu fiquei com eles Não rolou nada Eu só dava um beijinho E arrependei E aí o que aconteceu Quando o Rodrigo foi Pra essa bendita viagem E assim Até hoje Ele sai Olha Eu quero saber Onde você vai Com quem você vai Com quem você está E eu preciso do telefone Com os seus amigos Mesmo porque a gente vive em uma cidade Extremamente violenta E tem que ter A gente como mãe Tem que saber onde o filho está Independente da idade que ele tem Eu ligo pra esse menino Cadê que ele já tem telefone Uma, duas, três, quinhentas vezes e nada Aí eu não sabia onde eu tinha colocado os telefones que ele me deu O pai falou assim Ah, dá uma olhada no computador dele Vai lá que de repente tem um telefone lá A mãe subiu E a mãe foi olhar no computador O que que a mãe viu Algumas mensagens E aí assim Aquilo me deu um Opa, acha que ele é quem Você viu todas as mensagens Opa, acho que ele Eu falei Não, tem alguma coisa acontecendo E eu Aí eu assim Comecei Eu fiquei Eu me lembro que horas a Fio Horas a Fio Dando uma lida nas mensagens dele Chamei meu marido Eu falei assim Olha Aí ele falou assim Mas que coisa feia Você tá inventando a privacidade do menino Eu falei Esse menino é nosso filho Eu preciso saber o que tá acontecendo com ele E aí assim Eu fiquei com aquilo na cabeça Aí eu fui conversando com meu esposo Na época ele falou assim Nega, seja o que for A gente vai dar tudo de qualquer forma Nega pela cor, né Vocês podem ver É, bronzeadíssima, maravilhosa E aí assim Esperamos o Rodrigo voltar Rodrigo voltou Pedro Leve as malas pro meu quarto Sim, senhora E aí um belo do dia Assim Ele, né Essas de conversar com um rapazinho Com um rapazinho que eu não me lembro o nome Que queria levá-lo pros Estados Unidos Eu já Dois anjos O que que eu fiz Coisa feia Mãe desse bilhoteiro Eu ficava escutando Traz da porta Toda vez que ele Tava no telefone Porque ele me ligava Subia de vacazinho Uma hora A gente ficava uma hora No telefone E ele falava em espanhol comigo Então eu tinha que falar também Espanhol E assim, né Eu subia Ficava escutando E aí o Rodrigo disse E aí filho Com o que você tava falando? Ah, com o Cristo Eu falei assim Não, mas eis Você tava falando uma língua diferente Eu não entendo o louco Eu não entendi tudo O que ele falava Ah, porque não é muito difícil Você sabe o que é Mi amor, né Olá, mi amor E aí assim Fora outras coisetas más Que eu escutava Enfim Bom Até que aí Tudo bem Passou Eu fui estudando a respeito Fui me informando E aí Eu esperei O dia que ele viesse contar Falei Bom, agora a gente vai ficar esperando O momento dele dizer O que que de fato Tá acontecendo E ele chegou e falou Um belo bom dia Pouco tempo depois disso Queria falar com você Então eu falei Olha filha Eu já sabia do que se tratava Mas naquele dia Eu tava com uma enxaqueca Terrível Eu tinha muitos problemas Com enxaqueca E naquele dia Eu tava Que eu não tava afim De conversar E com dor de cabeça Eu falei Não é legal Cagou pra mim Aí eu falei assim Entendi Eu falei Bom Eu sei Que você tá afim De conversar Mas eu tô com muita dor de cabeça Hoje não seria o dia ideal Pra isso Mesmo porque acho que A gente precisa incluir Uma pessoa mais nessa conversa Ele falou Não mãe Tudo bem Mas assim Eu vi que ele ficou Aliviado E ao mesmo tempo Assustado Porque ele não sabia Qual ia ser a nossa reação Cara É o maior foda De você falar Aí você chega e vai falar Ah tá bom Dá uma seguradinha Depois a gente conversa Porque eu tô com dor de cabeça Cara Né Dá um tempinho Então a gente conversa depois Ele ficou na dele Passou uma semana Nada Aí eu falei Pera Estou achando estranho O Rodrigo Acho que tá com receio De falar com a gente Mas O pai dele falou Não é E o pai dele é sossegado Ele falou assim Não Calma Dá um tempo Ele vai ver te falar Aí passou um tempo Nada E aí pô Você não tá afim De conversar Ele todo Sentia a vida Chega Eu falei assim É então Queria te falar Todo sem graça Cheio de melingres Com medo Aí ele veio e falou Então Você que que é É Sou gay Eu tô passada Chocada É E aí E aí E o que significa isso Né É Chegou o pirófilo Ah ele Ele pegou e falou assim Eu só sou gay Gosto de homem Ok Eu me lembro Que o pai dele virou Ele falou assim Pra ele Rô Se você entrar com um homem Ou com uma mulher Pela porta Pra mim é indiferente A gente quer que você seja feliz Então foi uma conversa assim Muito tranquila Claro que Por trás dessa tranquilidade Eu Havia pesquisado muito Né Existia um certo receio Certo medo Por quê? Porque a gente ainda vive Infelizmente numa sociedade Hipócrita Vive Não, né? Vive Foi o que eu disse Vive numa sociedade hipócrita E extremamente preconceituosa Depois de um tempo Com a minha mãe Eu comentei Com a minha mãe Porque a cobrança Começou-se muito Clara Com relação Às namoradas Sabe que não namoro Chegou uma hora E fala Olha Como assim Ninguém Não acredita Mas ele já namorou Ele já saiu de mulher Não, mãe Então Mas Isso passa Eu tenho certeza Que era que ele saiu de mulher Todo mundo Todo mundo Pega do mesmo sexo Ele vai gostar Eu falei Mãe O menino tem medo de aranha Mas se liga Brincando E assim Infelizmente Ela Assim Ela entendeu Mas assim Dizer que ela aceitava Que ele era gay mesmo E que Isso E que isso Talvez iria mudar Isso era uma coisa Que tinha Muito Claro na mente dela Uma vez ela estava internada Eu fui lá Com o meu ex E aí Ela estava conversando Com ela Estava indo embora E aí Quem namora aqui Não sei quem namora ele Ou quem namora você Eu falei Ué Mas Qual é a diferença Fica com Deus Eu fui embora Não soube quem responder Ué E assim Para ela Eu vi que era difícil Mesmo ela tendo Uma mente um pouco Mais aberta Do que a outra Avó dele É porque também Tem aquele negócio Hoje eu estou com 26 anos E Meu Eu já estou numa fase Da minha vida Que eu falei Eu preciso viver por mim As pessoas Eu aceito as pessoas Que nem a minha mãe falou Da minha outra Avó Que ela tem um certo preconceito Tem pessoas que talvez Não me aceitem Mas eu aceito essas pessoas Com os preconceitos delas E com o jeito que elas são Se elas não me aceitam Do jeito que eu sou O problema não está ainda Não soube que tem que mudar As pessoas Eu tenho muito claro Para mim Que o que eu quero hoje Aqui no Youtube É falar E dar voz Para muitas pessoas Que assim como eu Passam por algumas coisas Tem famílias que não aceitam Enfim Então Eu fui por isso Decidi começar a falar Essas coisas aqui no Youtube E minha mãe conheceu meus ex Assim Tipo Vim pra cá Direto Nossa Eram os anjos Você adorava Eram os anjos Me fizeram sofrer Pensei na morte Mas tranquilo Ai que exagero Esse menino exagerado Não Teve um outro aí Que Doeu uma geração Não deu uma raiva Não deu uma raiva Deu Porque ninguém Ninguém gosta de ver o filho sofrendo Mas enfim É Sofrer por amor É uma coisa que ninguém escapa Guilherme Não Sofrer por amor É uma coisa que ninguém escapa Guilherme Mas assim Tá lindo Tá bonito Gostosão A procura do mozinho Então Tá de boa Mas de boa também Mas galera O que eu tenho pra dizer Além do respeito Acho que como mães Como pais Acho que A gente tem que ser Muito amigos Dos nossos filhos Porque E eles tem que ter em nós Essa confiança De poder chegar E se abrir Sem sofrer Nenhum tipo De retaliação Porque É isso que dá A eles A possibilidade De ser quem são E de batalhar Pelo que eles querem Sem ter que ficar Se escondendo E sem achar Que a gente Tá errado Que a gente vive De uma forma errada Porque você é isso E aí lógico Minha mãe Tinha Eu conhecia Gays Antigamente Mas assim Quando acontece na família E até você Como você entender Que a minha mãe Pesquisou muito Então Muda muito a cabeça Dessa época pra cá O que você pode passar Que nem eu falei Tem muita mãe Tem muita gente que comenta Que as mães não aceitam Que já pensavam Em suicidar E não sei o que Sei lá Se tiver uma mãe Que estiver assistindo agora Ela descobriu Ou acha que é O que ela faz Antes de tudo Antes de colocar o sexo Na frente De qualquer situação Amem seus filhos São filhos Mais do que isso São seres humanos Que precisam de respeito Precisam de acolhimento E que estão aí Pra nos ensinar Porque Quer mais ensinamento Do que o filho Pra mamãe Mais experiências De vida Então gente É isso Eu acho É buscar informação Porque Preconceito É um pré-conceito É falta de informação Então realmente É você estudar É você buscar informação E se você ama O filho Eu busco informação Ele precisa de você E é muito real Tem muita gente Que comenta aqui E me manda DM Direct no Instagram Me manda inbox No Facebook Falando que já pensou Em se matar Porque a família não aceita E tanto essa pessoa Tá com outro cara E esse cara também Não é aceito pela família E os dois querem Pra gente e não podem Então é uma tortura Você não poder ser aceito Informação e respeito É tudo Independente Do que vão falar Independente Do que talvez Você possa Interessar Busque informação Não sintam vergonha Não se culpem Porque de alguma forma Talvez vocês falharam Não existe isso gente Gay é gay Nasce gay Não vira Não se torna Então mães Não se culpem Busquem informação Estejam do lado Dos seus filhos Porque dizem que Eles precisam Carinho Respeito Cumplicidade E tudo demais De bom Que a vida Possa oferecer E piroca Respeito menina Respeito Gente É o seguinte Desejo a todas as mães Um feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz YouTube Bacana Galera Feliz YouTube Corta isso Gente Feliz dia das mães Ah eu não comprei presente Para minha mãe Porque ela não queria presente Então Mentira Comprei sim Peraí Ai não acredito Eu falei Não quero presente Não precisa de presente Tá bem Esse menino Vai com mais uma surpresa Misericórdia O que que é isso? Merda Polishoping A menina Tá gastando Entendeu não Vamos abrir Né Massageador Olha isso Gente Que chique Gente Sabe o que que ele tá me dando isso? Porque as vezes eu peço para ele fazer massagem Eu falei Eu comprei Eu falei Eu vou comprar lá para te pedir massagem Entendeu? Obrigada Mãe Não precisava Adorei Também porque é para a família Toda a gente testa Qual a intenção do menino Não É porque Sério Minha mãe faz muita coisa aqui em casa Eu falo para ela Não precisa passar roupa Não precisa passar as coisas Que precisa massagem E ela faz E é uma forma de agradecimento Não é nem pelo dia das mães Porque eu acho que é uma data muito comercial Mas ela merece E ela faz um monte de coisinha Para escolher Porque dá para você fazer tudo Dá para você colocar no seu pé Dá para você fazer em qualquer lugar Então é isso Ui Qualquer lugar Não em qualquer lugar Eu também pretendo usar isso aqui Depois Tá bom? Obrigada filho Eu te amo Muito Amor na minha vida Bora testar Gente Se inscreve no canal Tem uma meta de 5 mil inscritos Até setembro Beijo Feliz dia das mães Tchau Até mais Ai amei Se me tomara Que tenha Que férias legal Eu mesmo Sou muito boa Para falar Se não me disse Tchau 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 Obrigado.